O mercado imobiliário aguardava essa notícia há tempos. Era esperada uma queda na taxa básica de juros de 0,25%. Foi um pouco melhor. Essa queda de 0,5% foi vista com bastante otimismo pelo mercado. A redução provoca euforia no ramo da construção civil. Hoje, as taxas de financiamento de imóveis variam entre 8% a 12%. Qualquer baixa anima quem está planejando comprar. Uma parcela que ele pagava X, agora ele paga um pouco menos nessa parcela. Então, ele consegue aumentar a capacidade dele de pagamento em relação aos bancos, aos financiamentos. O corte nos juros pela primeira vez em três anos tem outro efeito. Aponta uma tendência de que deve continuar caindo. E isso dá confiança para empreender. Deixa a gente ter uma perspectiva muito maior de crescimento. Os incorporadores começam a ter mais intenção de lançamento, que às vezes estavam guardados na gaveta. A Selic é a taxa mãe, referência para todas as outras taxas. Estava em 13,75% e vai para 13,25%. Isso só foi possível por conta da baixa na inflação, puxada principalmente pela queda no preço dos alimentos e combustíveis. Mas a queda da Selic puxa outras taxas para baixo, não só a do financiamento imobiliário. Taxa de financiamento de carros, juros do cartão de crédito baixam um pouco também, mas não é de imediato. Ela vai impactar no bolso do cidadão de três a seis meses. Tanto a subida quanto a descida da Selic, ela acaba tomando esse prazo médio aí para que o cidadão sinta no dia a dia. Se por um lado essa redução da taxa Selic ajuda a estimular a economia, porque os juros mais baratos incentivam o consumo, por outro lado, dificulta o controle da inflação. Quando eu estimulo o crédito diminuindo o juro, a pessoa vai consumir mais. E a tendência do consumo maior, oferta e procura, é que o preço das coisas possa subir. Ou seja, a inflação volta. Então é uma balança que o governo e, no caso, o Banco Central tem que estar sempre equilibrando. Se a inflação se mantiver estável, já é algo a se comemorar. Se cair, melhor ainda. A gente torce para que dê certo, porque a gente depende disso.